Filha da mãe Filha da mãe Vira-te Filha da mãe Onde estás? 2 Oh estás a brincar Vi Tu já está cheio de frio, tenho que emquecer É isso aí. 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 É isso. 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 Como é que eu morri? Um combate com o imortal, é igual ao imortal o gajo, sabia que havia aqui imortais Por isso acabou a regra não morreu Pfff Pff 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 Pff